O que é o Encontro das Estrelas? A gente está nessa participação com a gente do segundo Encontro das Estrelas Só tenho a te parabenizar por esse excelente quadro e talento maravilhoso que você tem De coração, muito obrigada Obrigado, eu que agradeço e fazer parte desse evento pelo segundo ano Estar participando pela primeira vez está sendo maravilhoso Que bom, olha eu gostaria muito que você falasse um pouquinho do seu trabalho para a gente Se você quiser falar desse quadro, dos outros quadros que estão ali expostos Que está todo mundo amando, parabéns de verdade Explica para a gente um pouquinho Na verdade eu sou um artista que trabalha com tinta óleo Trabalho com formas Mas como eu venho do grafite, a arte de rua Então estava com saudade de trabalhar uma coisa mais solta Mais livre Que me desse mais liberdade Então voltei a trabalhar com o estilo do esporté, de fotografias Mas com estilo solto Não uso os... Como se diz, uso o tílio, os acessórios tradicionais Como pincel, espátula Eu não uso nada disso Eu uso apenas as mãos e jogo tinta sobre a tela E deixo que a tinta ganhe, dê a forma que eu preciso Na verdade eu não pinto Eu conduzo a tinta no lugar Ela que acha o movimento correto Entendi E fala um pouquinho pra gente Desse teu talento Desde quando que você virou esse artista plástico maravilhoso O que aconteceu na tua vida Deus que te deu esse dom Você se inspirou em que? Fala pra gente Fala lá, eu sou meio crítico em falar de dom Eu acho que todos nós temos capacidade de aprender Acho que eu aprendi Eu sou autodidata Eu não acho que eu não nasci laseano Nem nasci pintando Apenas estudei arte Gosto de arte Estudo arte todos os dias Aprendi pintar Aprendi através do desenho Eu sou desenhista E... Fala lá Tem pessoas que dizem que é um dom Eu acho que não Acho que se eu ensinar você como fazer isso Daqui a uns meses você também vai estar fazendo Acho que depende se você vai gostar do que você faz Eu gosto de pintar Outros gostam de cantar Outros gostam de dançar Não tenho talento nenhum pra dança Nem pra música Então resolvi pintar Mas eu comecei aos 17 anos de idade E já se passaram mais de 20 anos 20 e poucos anos E... Cada vez mais vai inovando o trabalho O meu trabalho vai madurecendo Hoje eu tô... Posso me sentir um artista gratificado Pelo que eu faço hoje Na sonha Fala um pouquinho aqui pra gente O que te inspirou Já que você acha que não foi um dom O que te inspirou A você começar a pintar E querer aprender E estudar tudo isso O que foi então O que aconteceu? De repente... Pula Eu quero ser artista Quero pintar Quero exprimir o que eu sinto E colocar nas telas Eu... Como eu vou falar isso? Eu acho que eu atentei contra a minha vida Aos 14 anos de idade E não morri por sorte Mas me deixou deficiente da mão Eu tenho... Na verdade eu tenho uma deficiência Na minha mão direita E... Precisei fazer várias cirurgias E... Em um determinado momento Em Pernambuco, em Recife Havia uns artistas que pintavam a rua Nos bancos Na época Banco do Banor Banco do Banep Era arte cultural Uma arte de rua E que eles convidavam artistas E faziam Eu tinha 15 anos de idade Quando eu vi aquilo Eu procurava ser alguma coisa Pra ter vontade de viver novamente Porque naquele momento Eu não tinha mais vontade nenhuma Uns 14 anos de idade Você imagina Você já não quer mais viver Então eu... Um dia eu fui fazer uma fisioterapia É... Eu vi aqueles artistas pintando E eu li Caramba, é isso que eu quero ser Então... Quando eu falo que não Não acredito muito Que tenha sido um dom Mas sim uma escolha Talvez eu tenha realmente Nascido com a vocação Pra pintura Mas foi nesse dia Quando eu vi aqueles artistas pintando E que eu falei Eu quero ser um artista E é essa lenda pessoal Que eu venho perseguindo Toda a minha vida A força de vontade A força de vontade De mostrar o meu trabalho Não é de fama De riqueza Não é nada disso A pena de que o máximo de pessoas Possam ver meu trabalho Tá aqui hoje É a realização de um Dessas partes Dessas partículas Ver que outras pessoas Que nunca viram o meu trabalho Estão tendo a oportunidade de ver Independente se amanhã Elas vão esquecer ou não Hoje elas estão vendo E um dia vão poder lembrar Que viram Então na verdade A realização De mostrar a sua coragem A sua força de vontade E o seu talento Legal Gente Eu só tenho a dizer É uma história maravilhosa Linda Não é somente um talento Mas uma coragem E novamente Apresento pra vocês Brasileiros fazendo a diferença Aqui na Suíça E mostrando o talento Que há de melhor Gostaria de pedir Mais uma coisa pro Aurino Deixa um recadinho Pras pessoas que estão aqui Pra quem tá te vendo E um contato também Pra quem quiser Ter esse talento em casa Porque na verdade Esse quadro é você É Aí é um autorretrato Você sempre pintando Vários personagens Vários Vários Celebres Mas dessa vez você fez você Porque você também é né Fala Ainda não tinha feito Um autorretrato meu Na verdade Depois de tantos anos Eu achei que tava no momento E quando eu comecei Esse estilo Eu vou começar Pelo meu autorretrato É feito meu primeiro porté Meu primeiro autorretrato E O que eu posso deixar De recado pras pessoas É que Cada um de nós Cada ser humano Tem um sonho Não desacredita A vida vai por vários Empecilhos Pra que você Ponha de lado Muitos desistem dos sonhos Depois de tantos anos de vida Quando já 50, 60 anos Dizem Caramba Por que eu não apostei nisso Lá atrás Só os loucos Às vezes apostam Acho que a maior loucura É apostar Apostar Na Em você Acreditar em você Então o que eu posso dizer Acredita no que você gosta Vai em frente Um dia você Vai conseguir Com certeza Aurino Eu só quero te agradecer A sua presença O seu talento Desejar muito sucesso E mostrar pra essa galera Que o brasileiro Faz diferença na Europa No mundo E inclusive No segundo encontro das estrelas Estou muito feliz Por estar organizando Esse evento Espero organizar mais Pra estar mostrando Pra vocês Esse talento todo O Aurino Como outros artistas Que estão aqui E como sempre Eu digo Vou continuar dizendo Van Gogh Televisão Van Gogh Televisão Mostrando o que é de melhor Na Suíça E Jacques Duarte Produções Fazendo evento E mostrando pra vocês O que é de bom Talento Como Aurino Pereira Aurino Muito obrigada Te desejo sucesso E espero poder te encontrar Muitas vezes Tanto em eventos Como em vernissagem Enfim Em todos os lugares Que nós estivamos passando Muito obrigada Aurino Obrigado Obrigado Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau